Será que nas escolas hoje em dia, na merenda ainda serve macarrão com salsicha? Pra poder repetir até amizade eu fazia, com a tia da merenda pra elas dar mais comida Quando eu chegava na escola, eu passava primeiro, lá na frente da cozinha pra poder sentir o cheiro Descobria na hora qual ia ser a merenda, desanimava um pouco nos dias que era pulento Macarrão com carne moída, macarrão com amôndria, aquele mingau de arrozina aí tá coisa boa Às vezes com os coletes tinha pra todo gosto, doida gente se acabava nos dias de pão com ovo Pra poder repetir e enrolar as tia, mas trocava de boné, trocava de camisa Era sempre uma missão pra poder comer mais, mas quando elas descobriam a gente tinha que voltar pra trás Serviam pra gente, sopa de letrinha, não dá pra esquecer do macarrão com sardinha Tinha um arroz amarelo com um monte de coisa no meio, aquilo era uma delícia, era festa no recreio Nossa eu comi tanto sagu, arroz doce na escola, nescau com creme cracker na caneca azul e rosa Que suque gelado com bolachá maria, e nos dias de frio, aquela canja de galinha Tinha um dia da semana que davam cachorro quente, comparando com os de hoje era um pouco diferente Era só pão e molho no meio, uma salsicha, quanta saudade desse tempo e da nostalgia Tinha um dia A CIDADE NO BRASIL